Então, nós temos na frente aqui do caminhão os pneus menores, aro 14, aro 15, aro 16, mas estamos recebendo aqui uma quantidade que pode atender outros setores, por exemplo, os caminhões, outros veículos da nossa frota, nós temos quase 900 veículos. Então, isso ajuda muito, desonera. O valor estimado aqui é de R$ 71.650, então, isso ajuda bastante o poder público. Das 19 ambulâncias, 13 estavam paradas. O que me passaram agora era 10 para as 3 da tarde, que não teria o veículo para levar, para fazer a consulta de retorno, que ele ia transplantar do coração. E qual alternativa? Nenhuma, só falou que não tem veículo e pronto, cancelou a alternativa. A ambulância lá, por causa de falta de pneu, por exemplo, elas não estavam rodando? É revoltante, bastante. Após a repercussão negativa, outras três ambulâncias novas, que já haviam sido entregues à Secretaria Municipal de Saúde, tiveram sua documentação liberada e agora passam a fazer parte da frota. Quando que usa uma ambulância? Ninguém passeia de ambulância. Ambulância só é usada para transporte de pessoas que precisam. Então, isso tem que ter prioridade absoluta. Eu adotei na prefeitura uma pasta verde. A pasta verde, ela tem que tramitar com fluxo rápido. Então, qualquer processo da prefeitura, existe uma determinação minha, que quando é agilidade e rapidez, tem que ser nessa pasta. Isso não aconteceu, houve uma falha. Eu assumo a falha, porque eu sou o prefeito e tenho que dar a solução. Solução dada nesse momento é o que mais importa, porque se houve problema, enfim, depois a gente verifica, tem que verificar com certeza, mas agora o mais importante é que a frota volta a rodar quase toda. Algumas têm uns problemas mais graves, motor, enfim, mas já é um número bem menos assustador do que aquilo que nós mostramos no nosso programa.